E aí, tudo bem? Assistiram o Big Brother no fim de semana? Tá tudo certo por aí? Viram que o pessoal da Casa de Vidro entrou? Vocês gostaram que o pessoal da Casa de Vidro entrou, gente? Agora é oficial. Os dois concorrentes que foram lá participar para tentar uma vaga no Big Brother Brasil e ficaram três dias na Casa de Vidro, foram aprovados em votação pelo público e agora são oficialmente participantes do reality show. Você gostou, Duda Fernandes? Aprovados por quem, exatamente? Pelo público. Não sei que público são esses. 52,77%. Não. Você acha pouco? Achei muito. Você achou? E temos mais assuntos também. Quem vai sair? Artura Guiar, Bárbara ou Natália? Quem vai ser o quarto eliminado do Big Brother Brasil amanhã? E outro assunto que a gente vai mostrar aqui é a Nayara Azevedo debochando desse paredão e de tudo que aconteceu na casa ontem à noite, né, Duda? Você viu isso aí? Eu vi. Ela afiando uma faca ali, fica com a gente que vocês vão acompanhar. Eu quero saber de onde vocês estão assistindo o Bafafá nesse momento, qual cidade, qual estado, se vocês estão assistindo da casa de vocês, do trabalho, da rua, comenta aí que a gente quer saber, né, Duda? Sim, falem com a gente aqui na live que a gente vai estar acompanhando os comentários de vocês e lendo aqui também durante a live. E falando em Casa de Vidro, Larissa e Gustavo entraram. O que você achou? Eu achei um absurdo, ridículo. Você não gostou? Não gostei, não queria, não quero ainda. Eu tô, olha, hoje eu tô assim, eu tô indignada. Por que, Duda? Ai, João. Ó, o Ailton Carvalho Vilhalva falou que ele tá assistindo a gente de Dourados MS. Um abraço pra Dourados. Um abraço. João, deixa eu te falar, você tem que se decidir, porque eu não sei que Bafafá da semana passada, você falou que ele não era a favor da... Mas a gente muda, gente, nós somos seres humanos. Eu vi aqui que a Dulcelina Bernardes está assistindo do Rio de Janeiro. Um beijo pro Rio de Janeiro, obrigado, Dulcelina. Nossa, eu amo o Rio de Janeiro, Dulcelina. Marilene Silva, de Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul. Um abraço pra Nova Alvorada do Sul. Vocês assistem Big Brother? Marilene, você assiste Big Brother? Você gosta? Ou você odeia? Pode comentar aqui se você odeia. Quero saber se a Dulcelina Bernardes também assiste. Ou você odeia Big Brother, Dulce? O Ailton também, pode comentar aí. Mas olha, a gente tem o direito de mudar de opinião. Nós somos seres humanos. E voltar atrás é uma das coisas mais bonitas que um ser humano pode fazer. Eu admiro muito. Porque tem coisas que não tem isso, entendeu? Às vezes, a percepção da pessoa não pode ser orgulhoso a ponto de decidir simplesmente ficar naquilo ali se tem alguma coisa que te motivou a mudar de ideia, mudar de opinião. Eu saí daqui na sexta-feira declarando que achava que os dois seriam completamente irrelevantes, que não iam acrescentar em nada pro jogo. Será que a gente tem mais fotos deles aqui? Temos. Achando que eles não iam acrescentar em nada pro jogo, Larissa e Gustavo. Mas a Larissa me cativou. Ela me conquistou. Ela foi com sangue nos olhos. Ela demonstrou ali naquele dia. Ela agarrou com toda a vontade dela a chance que ela teve de entrar no Big Brother. Ó, o Ailton Carvalho falou que tá muito chato esse BBB com famosos. E a Valdirce Maria comentou que ela tá assistindo de Naviraí. Lili Mendes, de Campo Grande MS, eu não gosto nem acompanho o BBB. Não acompanha mais, vai ficar aqui com a gente, viu? Lili, um beijo pra você. Ney Careca também tá assistindo de Campo Grande. Mas continuando aqui, Eu, a Larissa me conquistou porque ela foi ali com vontade. Ela tem vontade, ela tem mais vontade do que quem tá ali dentro. Então quando ela chegou armando ali, contando aquelas coisas, inventando até algumas mentiras, contando pra eles algumas informações distorcidas, manipulando aquilo, enganando a Eslovênia e outras pessoas, ela jogou. Tá, tudo bem. Ela não só jogou, mas ela quis agarrar a oportunidade que ela teve de entrar. E na sexta, no sábado e no domingo, eu vi na Larissa uma vontade muito grande de estar ali dentro. E mais do que qualquer um que tá lá. Então eu acho que a gente tem que dar oportunidade pras pessoas. Sabe, tanta gente que tá lá dentro, que tá, enfim, moscando, plantando. O problema é se ela entrou e agora parou. Se ela só quis conquistar o público nesses três primeiros dias, e aí agora ela não vai causar mais nem gerar entretenimento, e aí ela para. Mas nesses três dias eu vi ela agir, cara. Eu vi sangue nos olhos dela. Você não viu? Eu acho que se ela tem vontade, e se ela causou dessa maneira, oportunizar pra ela, gente, dar a oportunidade que ela queria, agir dessa forma, eu achei legal. Por isso eu achei legal que eles entraram. Embora o Gustavo ainda seja bastante relevante, a Larissa teve uma contribuição legal pro jogo nesses últimos momentos. Inclusive, dizem que foi ela que causou o beijo mais esperado da edição. Não sei se você concorda, Duda Fernandes. Sim, que foi o beijo de Jade e Paulo André. A Bruna Gabriela tá mandando um beijo pra Gabriela Cavalcante, que hoje está uma coisa mais... É, a Gabi tá aqui. Cadê a Gabi? É, gente, tá... Olha ela aqui. A Gabi tá mandando um beijo. Ela ficou rouca, sabe? Eu vou ter que contar. Conta. Será que eu conto? É, gente, babado. Vamos deixar pra sexta? É que... Ai, gente. Não sei. Ó, vou ler os comentários. Mas ela tá rouca aqui, ela tá sem voz, mas ela tá mandando um beijo, tá bom? Vou ler os comentários aqui. A Isabel Cristina, mais conhecida como minha mãe, falando aqui que o Arthur, ele está jogando pra você mudar a sua opinião. Obrigada, mãe. Um beijo pra você. Então, não. O Arthur, na minha opinião, e aí, é muito particular e pessoal, não significa que é uma verdade absoluta, na minha opinião ele não tá jogando, ele tá manipulando. Mas, enfim. A Dulcelina tá falando que já assistiu bastante o programa antigamente, mas hoje em dia nem tanto, pois está meio maçante e muito mimimi. E eu concordo plenamente com você, Dulcelina. Eu acho que eu sou a favor do BBB com os anônimos, porque é muito mais legal, muito mais... Ninguém tem medo de cancelamento, todo mundo vive ali intensamente. Sim, com certeza. Inclusive com essa sede que a Larissa, que você tava mencionando, entrou. Porque ela entrou com essa sede de... Com a vontade, né? De fazer acontecer. Exatamente. De conquistar a chance que ela tinha. Ela teve uma chance de três dias pra entrar nesse jogo, pro público gostar dela, decidir colocá-la lá dentro, e ela agarrou isso com todas as forças dela. Eu achei bonito. E achei válido. E o Ailton tá falando aqui que deveriam escolher um participante de cada estado. Ah, com certeza. É assim, né? Só que assim, os estados que eles selecionam é um... É sempre 10 do Rio, 10 de São Paulo e umas cotas aí do interior. Né, Duda? E a Maria Eduarda de Brito tá falando aqui, que é de Campo Grande MS, está no trabalho e só segue o BBB pelas redes sociais. Então você não acompanha. Você não perde nada. Tá fazendo muito bem seguir pelas redes sociais. É bem mais interessante... E seguir a gente aqui também. Isso. É bem mais interessante seguir pelas redes sociais, porque você pega o melhor do melhor, sabe? O caldo grosso do negócio, não vale a pena ficar assistindo. Então, gente, mas é isso. Eu não gostei da entrada deles. Inclusive, agora pela manhã ou de madrugada, alguma coisa assim. A Larissa já tava falando mal do Gustavo, pessoa que ela ficou ali no confinamento 3 dias. Mas ela tava falando mal o quê? Eu não vi isso. Eu vi. Então, o que que ela falou mal? Ela falou que... Eu até anotei aqui, vamos lá. Essa é a Larissa, gente. Isso, a Larissa, em uma conversa com as meninas, ela disse que achou o Gustavo muito invasivo. Ah, mas eu achei... Ah, em que momento, se ela não para de falar, eu não ouço. Ele deu em cima dela. Ah, sim. Várias vezes lá dentro. Isso é muito constrangedor. O assédio ali ficou bastante claro. Entendeu? Assim, ela ficou constrangida com a situação dentro da casa de vidro. Ele insistiu várias vezes, né? Falando que tava afim dela. E ela recuou. Mas ela não deixou claro. Ela não deixou claro o que que foi. Ela só falou que achou ele invasivo e que a sua energia não bateu com a dele. Ela falou isso pras meninas. Eu quero saber, Duda Fernandes, se essa aqui... O que foi? Não, eu quero saber se essa aqui foi a sua reação. Ai, que ótimo. Quando a... Nesse vídeo aqui que a gente vai mostrar. Gente, quem é que é sexta-feira? Eu quero saber... Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Olha. Eu quero saber se essa foi a sua reação. Essa foi a minha reação. Quando o povo da casa de vidro entrou. Não tem mais o que fazer. A minha mãe aprova. Essa foi a minha reação. E vamos lá então, né? Vamos falar da... Calma aí. A Bruna Gabriela falou. Siga o BBB desde o primeiro. Agora... E agora essa edição está ficando boa. Achei de grande valia a entrada do pessoal da casa de vidro. Principalmente da Larissa. Eu também. O Álvaro Meineres, alemão, comentou que ele está assistindo de Maracajú e não assiste Big Brother. Então é isso, gente. O que você estava falando aí, Duda? Não. Vamos fazer então um resumão da semana passada, desse final de semana, né? De sexta-feira. Fala pra gente. Que teve a festa e como o João falou, teve aí a Larissa protagonizando, acho que um dos momentos mais esperados da edição, que era o beijo entre o Paulo André e a Jade Picom. E assim, como tudo que acontece ali na casa, dividiu opiniões, né? Inclusive eu não gostei. Apesar de ter torcido bastante por muito tempo ali, por esse beijo deles, eu não gostei. Por quê? A Jade esperou uma aprovação daqui de fora. Esperou vir alguém de lá de fora, vir a informação de lá de fora pra falar assim, ó, beija, tá todo mundo torcendo por vocês, pra ela beijar o menino que eu fiquei morrendo de dó também, porque ele é completamente apaixonado da Jade. Ah, você tá maluca, Duda Fernandes. Quem ali dentro que é apaixonado por alguém, gente? Que fanfic é essa, Duda? Não, João, mas assim... Duda, você tá muito velha pra ficar fazendo fanfic de BBB. Ai, gente, hoje... Não. Falar que o Paulo André é apaixonado pela Jade, esse casalzinho midiático aí, é, isso mesmo. Mídia pura. Quem acredita nisso aí, gente, pede pra sair. E aí outros, inclusive a Vitube, que foi participante do BBB do ano passado, foi defender a influencer, né, a Jade Picon, falando que assim, é óbvio que ela ia esperar uma informação daqui de fora, sendo que a única coisa que ela tava esperando pra ter esse, tomar esse passo, sabe, era saber como que ela tava sendo vista ali fora. E aí ela falou assim, então assim, a partir do momento que ela teve uma aprovação, que ela falou assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, o seu irmão te apoia e tudo mais, mas é óbvio que ela ia fazer. Quem? Não, eu não achei legal. Assim, eu gostei e não gostei. Eu nunca comprei esse casal. Nunca, jamais comprei. Nunca acreditei, assim, em sinceridade, sabe, eu acho assim que pode haver um interesse mútuo, mas essa história de formar casalzinho ali, não convenceu, sabe, eu acho que ali dentro ninguém... É claro que a gente não tem o direito de questionar, de dizer o que o outro sente ou deixa de sentir, mas às vezes olhando de fora a gente consegue perceber algumas coisas. E eu, sinceramente, olhando, avaliando, fazendo uma leitura, não consegui ninguém tendo sentimentos verdadeiros por ninguém ali. Eu acho que sempre é a mídia do casalzinho que acha que vai ficar porque é casal e porque junta duas torcidas. Já a de Paulo André, tem sim um interesse entre eles, mas a ponto de, por exemplo, como a Duda falou, ah, ele tá muito apaixonado por ela. Eu não vejo isso, mas tudo bem. Eu vejo super, inclusive, todas as vezes que ela beijava ele, ela olhava diretamente pra câmera. câmera. Então, assim, a Jade parece que ela tem essa necessidade de ser aprovada pelo público e estar bem vista aqui e tudo mais. Ela falou que ela não ia dormir com o Paulo André. Sim, ela verbalizou isso. Porque ela determinou limites pra essa relação, porque senão você dorme um dia, depois meio que cria um compromisso e não sei mais o quê. E aí ela determinou esse limite falando que não ia mais dormir com ele todo dia pra não estabelecer muito bem isso. Então, assim, tá nessa situação. É, tão nesse vai. E tadinho. Gente, eu vejo... É que você não... Tadinho? Como assim, tadinho? Tadinho? Gente, eu vejo... Eu queria o Paulo André pra mim. Eu vejo ele falando dela e fazendo carinho nela. Nossa, ele é um fofo. Ele é um fofo e ela já não é tão assim. Você é muito iludida, Duda. Vamos lá. Vamos continuar. E ainda falando da festa de sexta-feira, na casa de... Ó, desculpa te interromper, perdão. Mas a Bruna Gabriela falou que a Jade foi oportunista, está usando o PA, assim como está usando Bárbara e Laís. Eu também acho. É o que você acha. É, exatamente o que eu acho. Inclusive, em relação a esse negócio da Bárbara e da Laís. Ela só usa as duas porque as duas são bobinhas. Mas não foram as duas que manipularam ela pra votar no Arthur? Sim. Então, é tipo assim, é um jogo de interesse. É uma relação de interesse. Tanto da parte das meninas, que sabem que ela é querida e famosa, ainda mais depois que ela entrou falando assim, ó, você é uma das favoritas ali fora. Entendeu? Então, assim, é um jogo de interesses ali. Falaram alguma coisa aqui, gente? Se falaram, se você puder falar de novo que eu não... Ah, tá, beleza. Ok, tem mais comentário? Tá, então... A Ducelina falou que ela está jogando, gente. A Jade está jogando. Ok. E aí, na festa de sexta-feira, a galera da Casa de Vidro, a Larissa e o Gustavo, eles não puderam participar da festa, óbvio. E aí, no começo da festa, estava tudo fechado. Tudo fechado. Tipo assim, eu achei tortura até. Porque, tipo, a música tocando, todo mundo bebendo. E eles lá dentro, só ouvindo, com morrendo de inveja, tadinhos. Até que a produção ficou com dó, eu acho. Mas o Buaninho liberou, né? Liberou, exatamente. Teve vários momentos que eles erguiam e abaixavam a cortina. Deu cooler pra eles. E foi quando o Gustavo começou a ser invasivo com a Larissa, no sentido de... Ainda brincaram. Ai, começou assim. Foi uma brincadeira. Eu acredito que foi a partir da Maria, eu não sei. Mas alguém falou, ai, se você entrar aqui dentro, você vai beijar na boca? Aí ele falou assim, ai, eu já quero beijar aqui dentro. Se referindo à Casa de Vidro. Isso eu estava assistindo ao vivo. Ele falou assim, eu já quero beijar aqui dentro. E ela deu uma risada desconfortável, tá? Não sei o que. E passou. Só que daí ele continuou, tipo, as investidas deles durante a madrugada. Ela falava alguma coisa, ele falava assim, não, a gente podia dar um beijão, né? Nossa. E várias vezes, assim, ele ficava... Insistindo. Insistindo em beijar ela. E ela não sabeu. Por falar em Maria, a gente tem as fotos aí da reação da Maria. É verdade. Na sexta a gente não explanou muito bem. A gente não separou essa imagem. Essa foi a cara que a Maria fez. A Maria acordou, ela viu que a Casa de Vidro estava lá, na sexta-feira. Fez uma cara de pouco caso, de poucos amigos e voltou pra casa. Aliás, pro quarto pra dormir. Eu achei isso de uma tremenda falta de respeito. Eu não sei qual é a opinião de vocês. Se vocês quiserem comentar aí. Porque eu acho assim, que se ela fosse uma participante da Casa de Vidro, ela também ia achar um desrespeito tamanho. Chegar novas pessoas ali. E a pessoa vir fazer uma cara de poucos amigos, de pouco caso. E depois voltar pra dormir. Então, eu não sei o que você achou disso tudo. Se você achou engraçado, se você achou legal. Mas eu achei ridículo da parte dela. Eu não achei nada, na verdade. Eu fico pensando como eu reagiria. Eu não sei se eu queria... Você ia chegar lá e ia fazer... Tipo assim, desdenhar. Eu não tô... E depois voltar pra lá. Mas assim, desdenhar da forma que ela fez. Que foi bem explícito. Foi feio isso. Talvez não. Mas eu acho que naquele momento... Porque assim, eles tinham acabado de acordar e tal. E eu também sou péssima quando me acordam. Eu sou bem... Eu odeio gente que acorda mal-humorada, sabe? Porque a vida não tem culpa. Eita, João! A vida não... Ninguém tem culpa que você acordou de mal-humor. Sabe? Então assim, as pessoas que estão à sua volta, não tem culpa. Então não acorde de mal-humor. Acorda com um sorriso no rosto, gente. Você ganha um dia novo. Uma oportunidade de viver. De fazer diferente. Gente, do nada. Uma lição de moral aqui. Mas vamos lá. No sábado teve prova do anjo. É, essa prova do anjo aí. Cadê essa foto da prova do anjo aqui? Ah, mas eu tô perdido nessas fotos aqui. Desculpa, gente. Teve prova do anjo. O Paulo André e o Scooby ganharam. E imunizaram o Douglas. Eles tinham que escolher também, inclusive, qual dos dois ficariam imunes. Mas ambos ganharam aquele almoço do anjo. E ganharam o videozinho do anjo. Foi tudo em dupla. Menos a imunidade. Exatamente. Quem ficou imune? E foi engraçado, quem ficou imune foi o PA. Mas assim, foi engraçado, eu acho importante observar, porque até chegar domingo, sei lá, nove horas da noite, eles iam imunizar o Arthur. Porque, querendo ou não, eles são um grupo. Tanto que o PA foi lá e avisou a Jade, ele falou assim, ó, eu vou imunizar o Arthur. Porque a Jade era líder da semana e o Arthur era a opção de voto dela. Isso era explícito pra casa inteira. E como o Arthur é amigo do PA, eu também não sei como que é essa amizade, que eu acho bem suspeita. Mas ele falou assim, ó, a gente vai imunizar o Arthur e a gente vai tirar a sua opção de voto. E a Jade ficou assim, bravíssima. Só que na hora de imunizar, eles mudaram de ideia. Eu não sei o que aconteceu, não consegui ver. Mas assim, eles imunizaram o Douglas e eu fiquei chocada, fiquei chocadíssima. Foi uma imunização em vão, né? Gastaram à toa o poder deles. Exatamente. Eu acho que eles, é... Por isso que eu acho também que o casal, assim, atrapalha um pouco na casa. Porque interferiu. A partir do momento que ele viu que a Jade ficou bolada com isso e ele não quer ver ela bolada, ele foi lá e eu tenho certeza que, em consciência, eles resolveram mudar justamente porque era a opção de voto da líder. E aí, na formação do Paredão? Tá, vamos ver aqui. E aí, no Paredão, a Jade foi no Óbvio, falando assim que... Mandou o Arthur Aguiar de novo, pela segunda semana seguida. Consecutiva, né? Ela falou que ela tinha medo, ela assumiu que ela tinha medo de votar no Lucas, mas eu acho que isso é uma desculpa, né? Mas que ela tinha medo de votar no Lucas porque... Se ela votasse nele, ela ia se indispor com duas pessoas. Uma vez que, semana passada, ela colocou o Arthur e ele voltou. E ela poderia colocar o Lucas essa semana e ele voltasse também. E aí, ela falou que ela preferiu, optou por colocar o Arthur. E aí, ele ficou bravo, óbvio, porque ele, novamente, não esperava. Assim, ele, no fundo, assim, ele falou assim, não, eu acho que pode ser que aconteça, mas eu não acho que ela vai ter todo esse peito. Ainda mais, ele até falou, ainda mais levando em consideração o discurso e tudo mais. Mas ela teve esse peito e ela colocou ele de novo no Paredão e vai se arrepender porque ele vai continuar na casa. Colocou ele de novo, reforçando o discursinho dele, a narrativa dele de coitadinho que quer uma segunda chance. Arthur Aguiar, desde o primeiro VT dele, no primeiro dia, pra quem assistiu, enquanto ele ainda estava confinado no hotel com Covid-19, ele mandou um videozinho lá que a produção do programa exibiu no primeiro dia. Então, ele já entrou brifado, né, com um roteirinho ali de redenção, de segunda chance. Ah, eu quero uma segunda chance, eu quero uma segunda chance, ah, eu quero mostrar que eu sou diferente, ah, eu quero provar que eu sou diferente. Eu acho que ele quer provar que ele é diferente, tanto pra esposa dele, a Maída Cardi, como pro Brasil. Acho que ele quer provar pra todo mundo. Então, assim, o cara é ator, né, gente? O cara é ator. Eu lamento por quem acredita em tudo isso e tudo mais. Eu não consigo ver verdade nas ações dele. Eu acho que, enfim. E quando a Jade mandou ele de novo, ele falou, poxa, mas e a segunda chance que eu te pedi? Então, assim, reforçando, a Jade foi lá, procurou ele, falou, olha, eu tive que fazer isso, não sei o que, não sei o que. Não, mas beleza, eu tinha te pedido uma segunda chance. Não sei o que, cadê? Essa é a segunda chance, né? Cadê? Tipo assim, ela não tá me dando oportunidade, não tá me dando uma segunda chance. Ah, porque todo mundo tem que dar uma segunda chance pra ele. Ah, porque todo mundo isso, todo mundo aquilo. Não, isso partiu dela. Ela falou que se ele voltasse, ela poderia cogitar uma segunda chance como tudo na vida dela. Ela verbalizou isso, então por isso que ele questionou ela. E ela tem direito. Ela tem direito, tá tudo bem. Só que ele fala isso o tempo inteiro. Qualquer coisa que acontece na casa, ele vai falar, ah, segunda chance, ah, segunda chance. Não só envolvendo a Jade, mas envolvendo tudo. Então, assim, cara, é estratégico. Ok, aí tivemos, então, a votação no confessionário ontem. E o mais votado da casa, óbvio, no óbvio novamente, foi a Natália. Que eu também já tô cansada. Eu não gosto da Natália, mas assim, eu já tô cansada de ver a bichinha no paredão. Vamos lá, vamos continuar. Aí teve o voto da dupla da casa de vidro, que eu achei, gente, importantíssimo. Porque como eles tiveram a visão das duas primeiras semanas ali fora da casa, inclusive no discurso, o Gustavo falou assim, olha, a gente não quer ir no óbvio, que são as pessoas que estão sendo batidas toda semana, que é o DG, a Natália e o Arthur. Ele falou assim, eu acho que tem pessoas aqui no jogo que merecem ir primeiro, ir logo, né, pra essa votação pro paredão e tudo mais. E ele chegou a mencionar o nome de Vini, de Bruna, de Laís, de Bárbara. Mas não mencionou o mais importante, Thiago Abravanel. É. Que ali, se eles quiserem não declarar guerra com alguém, na minha opinião, eles foram gratuitos com a Bruna. Claro que não. Não, eu entendo que ela é considerada a maior planta da edição, eu entendo isso, eu vejo isso também. Só que aqui fora, o Thiago Abravanel é uma pessoa muito mais odiada, vamos assim dizer, por pregar aquela história de BBB, do amor e tudo mais, do que a Bruna. Então, eu acho que eles deveriam ter votado. Não, eu prefiro que o Thiago Abravanel saia. Mas, de qualquer forma, eu achei que eles jogaram muito bem, tanto que ela ficou extremamente brava. Ficou, ficou furiosa. Ela ficou super brava. E eu achei que eles agiram muito bem em mexer com quem tá quieto ali, se escondendo atrás do jogo das pessoas. E dá até, se você for esperto, se eu estivesse na casa, eu ia falar, hum, se eles estão votando na Bruna, porque eles poderiam votar na Maria, pela falta de educação dela. Mas, seria melhor ainda, se eles tivessem colocado esse voto no Thiago Abravanel, na minha opinião. Porque assim, ai, mexer com quem tá quieto. Quem tá quieto de verdade ali, quem ninguém mexeu até agora, foi ele. Eu quero ver quem vai peitar o Thiago Abravanel ali dentro. Vai ser o paz e amor que vai chegar até a semana final do BBB. Mas eu acho que eles fizeram isso estrategicamente, porque, tipo, um dia antes, eles já tinham falado, já tinham mexido no psicológico do Thiago. Tanto que ele chorou na festa, fez um show, falando que, meu Deus, como assim? Blá, blá, blá. Então, assim, eu achei que eles jogaram bem, porque eles estão mexendo aos poucos, assim, com as plantinhas da casa. Mas pra mim, seria preferível que esse voto tivesse sido declarado no Thiago. Tipo assim, acorda, cara, para de ser ridículo, entendeu? A Dulcelina falou aqui que o Arthur Aguiar está se fazendo de vítima e não é. Muito jogador também. E ela continuou dizendo que ela queria que a Bruna fosse, pois não está fazendo nada pra fazer a diferença. Sim, exatamente. E aí, como terminou esse paridão? E aí, eles votaram na Bruna. E aí, teve o contra-golpe da casa, que, no caso, foi a Natália mais votada. E ela puxou a Laís, deixando o Arthur, assim, o jogador da casa, sem saber o que fazer. Laís aí, a puxada. A Laís, ela seria puxada pelo... o Arthur já estava gostando de puxar ela. E aí, quando a Natália puxou a Laís e, em seguida, o Arthur soube que ele teria um contra-golpe, ele não soube o que fazer, tanto que ele demorou ali. Eu fiquei até chocada. Eu falei assim, nossa, como que ele, que se declara alto jogador, né? Não tem uma segunda opção. Ele não pensou nisso. Mas acabou que ele puxou a Bárbara e eu não gostei dele ter puxado a Bárbara. Não por nada, eu não tenho nada a favor da Bárbara, mas acho que ele poderia ter puxado a Maria ou qualquer outra pessoa ali. Mas eu entendi que ele jogou pra mexer com a Jade. Tipo assim, me colocou no paredão e eu vou puxar suas duas aliadas e pronto. Sim. E aí foram pro bate-volta a Natália, a Bárbara e a Laís. A Laís voltou. Bravíssima, a gente vai falar disso aí. A Laís venceu a prova do bate-volta, se salvou do paredão. E voltou xingando todo mundo. Ah, fica calma, é o estambal. Agora o gigante acordou e não sei o que. Falando um monte de baboseira. E vamos lembrar aí, se puder colocar a foto do Vini com a Natália, exatamente. Que a Natália deu uma cutucada que eu achei excelente. Quando ela foi indicar, puxar alguém pro contra-golpe, ela cogitou puxar o Vini. Só que ela falou assim, não, eu não vou puxar você ainda, que eu acho que não tá na sua hora, mas a sua hora vai chegar. Ela falou exatamente isso pra ele no ao vivo. E depois, ele ficou enfurecido. Ele ficou muito bravo. Gratuito ou por causa do beijo? Eu acho que foi meio que gratuito. Acho que ela tem essa consciência. Ele votou nela, falaram aqui. Mas ela tem essa consciência que ele é planta também. Porque ele vota nela. Eu achei gratuito essa história dela. Ela chegou e falou assim pra tantas outras pessoas pra ela atacar ali dentro. Até a própria Eslovênia. Eu gosto da Natália também, Letícia Marquini. Mas mandaram um mimo pra mim? Em que celular, gente? Não tem nenhuma mimo. Por que só o João tá ganhando mimo? Uma foto, será? Acho que é uma foto aqui. Que foto que é? Foi eu que mandei esse mimo pro João. Vamos ver, o que que é isso? Ele, né? Coloca na tela, por favor. Já tirei, já tirei, já tirei. Não, eu não vou exibir essa imagem. Ai, eu sou obrigada a ficar vendo aquele vídeo trocentas vezes. Mas aquele vídeo é bom. Não, é... E representa todo mundo. Eu vou colocar... Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas enfim, eu achei... Quem vai sair? Quem você quer que saia, gente? Foi gratuito? Foi gratuito. Mas eu achei muito bom. Ontem mexeram com as plantinhas e eu gostei. É, agora tem o paredão formado oficialmente. Artura Guiar, Natália e Bárbara. Quem você quer que seja o quarto eliminado. Eu, como sempre, quero que o Artura Guiar saia, embora isso não vai ser possível. Eu vou ficar muito chateado se a Natália sair. Mas eu também não queria que a Bárbara saísse. Eu também não queria. Eu acho que foi... Eu acho a Bárbara importante ainda pro jogo. Foi igual o paredão da Nayara da semana passada. Ela caiu de paraquedas nesse paredão aí. Tipo, não era pra ser ela. E ela vai sair... Na enquete aqui da live, tá dando que ela vai sair disparadamente com 70% dos votos. E muita coisa vai pesar. Inclusive os comentários racista, que ela insiste em falar que não foi racista, mas foi racismo sim. E não foi o primeiro, esse episódio aí da Natália. Teve o episódio do Douglas e vários outros que a Bárbara protagonizou aí. Não, semana passada eu tinha certeza que a Nayara Azevedo não ia sair. Quebrei a cara. Pra mim era óbvio que ela não ia sair. Agora eu ainda acho que alguma coisa pode acontecer. Não duvido mais de nada, entendeu? Mas eu acho que a situação tá aí entre Bárbara e Natália. Sim. Não sei quem vai. Inclusive a Bárbara, depois da formação do paredão, ela foi juntar a força com a Natália. Ela pediu pra... Como que fala? Fã-clube? Não sei como que fala. Mas assim, eles se juntarem, o fã-clube da Natália e da Bárbara, pra tirar o Arthur. As torcidas, né? As torcidas, isso. Ó, a Isabel falou aqui que a Natália disse que poderia puxar ele, o Vini, pelo voto dele. Mas que o momento dele vai chegar. O Hilton Casimiro falou que o Arthur sai. Ah, eu queria, hein, Hilton, mas eu acho bem difícil. Aí a Isabel explicou, né, que... Eu não sei quem puxou a Laís. E a Bárbara tem chance de sair também, segundo o Hilton. Complementando a fala da Isabel, ela disse que queria que a Laís estivesse no paredão pra sair logo. Nossa, sim. Olho de peixe morto. Meu Deus. Gente. Tá, mas vamos lá. Eu achei interessante frisar aqui também a intriguinha que a Bárbara e a Laís, essa dupla de cobras aí, fizeram momentos antes da formação de paredão, no Almoço do Anjo lá. Quando elas falaram pro PA que... Elas, inclusive a Jade, que o Arthur não assistiu o vídeo do Almoço do Anjo. Sendo que o Arthur estava lá sentadinho, bonitinho, assistindo. Só que elas querem... Eu não consigo entender se é um desespero, o que que elas... Não sei qual que é delas ali dentro. E elas falaram isso e o PA ficou extremamente chateado e ele foi tirar satisfação com o Arthur. E o Arthur falou assim, cara, você pode perguntar pra quem for ali. Eu estava sentado ali. E aí o PA falou assim, ó, se você falou que estava, pronto, já é. Só que daí foi o meu questionamento, inclusive, pra minha mãe. Falei assim, isso devia... Abrir o olho das pessoas ali. Porque, tipo assim, se o cara tá falando que estava lá e que podia perguntar pra qualquer pessoa. Qual que foi a intenção, então, da brincadeira das duas palhacinhas, das duas bonitinhas? Pra que que elas fizeram isso? Causar discórdia. Causar discórdia. Mas foi, tipo assim, gratuito, extremamente gratuito e sei lá com que intenção. Mas... Pra quem tá órfão da Nayara Azevedo, eu gostava muito da rainha dos memes do BBB22. Sim, maravilhosa. O domingo foi dela ontem na Globo. Da última vez que ela foi parar no Domingão com o Hulk, né, ela saiu de lá cancelada. Canceladíssima porque foi numa homenagem pra Marília Mendonça, em que ela foi acusada. Aquela história de sempre, de tentar se promover. E ontem ela voltou como terceira eliminada do BBB22 e saiu simplesmente aclamada. Da participação dela do Domingão com o Hulk. À noite, assistindo o programa, ela se divertiu bastante, riu, debochou. E no final, ela gravou um videozinho, afiando uma faca e cortando um bolo. Vamos mostrar o vídeo aqui, Duda Fernandes? Vamos, vamos. E aí, vamos explicar o que que é esse vídeo. Ó, vou colocar ali. Nanacita postou ontem à noite, assim que acabou o programa. Gente, nós estamos com um problema técnico. Não estamos conseguindo passar vídeos em tela cheia. Por isso que os vídeos estão sendo mostrados sempre aqui na televisão. Mas o que que ela quis dizer com esse vídeo aqui, Duda? Foi da Baixada, né? Teve aquele jogo da Discord, que foi a Bárbara, né? A Bárbara. Que inclusive colocou na testa dela que ela era só... Não, foi PA. Eu não lembro o que que a Bárbara fez, mas aí ela protagonizou aquela cena maravilhosa que ela fala, enquanto vocês estão indo, eu tô voltando com o bolo pronto. Eu acho que foi nesse sentido aí. Foi. E aí ela tá lá, pleníssima, assistindo o BBB da casa dela. Com o bolo pronto. Não tá cancelada, né gente? Não tá cancelada, tá de boa na casa dela, tá fazendo mais memes na casa dela, olha esse meme novo, afiando faca pra cortar um bolinho ali que aparentemente parece ser de fubá. A Cintia Pio falou que o Arthur não vai sair. Ó, deixa eu falar aqui, eu acabei de abrir meu Instagram e a Larissa tá causando, né? Faz 20 minutos que esse post saiu. E pra galera do quarto, eu não sei falar, grunge, a Larissa disse que o Paredão tava entre Arthur e Bárbara. E pra galera do quarto Lollipop, ela tá falando que acha que é o Arthur e a Natália, que o Paredão tá... Então assim, ela é muito jogadorosinha. Eu adoro a Larissa, adoro. Então, foi bom ela ter entrado. Só que ela é meio forçada também, me irrita um pouco, mas assim... No começo todo mundo é. Infelizmente no começo todo mundo é. Mas aí é isso, gente. Eu acho que por hoje é só um breve resumo aí dos acontecimentos, além de tentar entender um pouquinho, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que colocaram essa foto na... Ah, que ela deu tapa na cara dele? Ah, eu passo mal. Não, porque semana passada ela tava toda com raiva dele, que não sei o quê, que o Arthur é um péssimo jogador, que ele é manipulador e blá blá blá. E aí ele voltou do Paredão com aquele discurso que o Tadeu. Ontem de madrugada eles protagonizaram essa ceninha aí, todos fofinhos. Ela tava até fazendo carinho na cabeça dele. É, e eu tive que ouvir de alguém aqui na sexta-feira que o discurso do Tadeu não influenciou em nada no jogo. Então, tá bom. E o Tom Cassimiro. A Larissa é geminiana. Será que vai dar algo? Do Celina Bernardes. Beijos, meus amores. Até outro dia. Um beijo, Celina. Beijo, querida. Até outro dia pra você. Olha lá, ó, eu pedi pra produção colocar esse. Gente, porque eu ainda tô indignada que eles entraram. Com 52,77% dos votos, o público decidiu que a Larissa e o Gustavo entraram no BBB. O público, o Boninho, dono do programa. Bom, é acompanhar os próximos capítulos aí. Vamos ver, né, se eles vão dar uma mexida aí. É isso, né, gente? Ó, a produção quer que comente esse caso aí. Da Luana 1. Ah, eu entendi, mas assim, foi assim, no almoço do anjo, eles têm direito a um videozinho. E o Scooby tava esperando muito ver os filhos dele, muito mesmo. E os filhos dele com a Luana Piovani, né? Só que a Luana, né, é a Luana. Provavelmente vocês conhecem aí, ela... Ela não deixou os filhos aparecerem no vídeo. E ela não deixou. Ela quis preservar as crianças. E tá certa. E eu achei também certo da parte dela. Ah, o cara tá com saudade, não sei o quê. Enfim, cara, eu acho que se você tivesse mesmo com isso, nem tinha entrado no BBB. Ele cogitou. Você não precisa colocar a cara dos filhos lá, fazer aquele melodrama, enfim. É o que eu acho também. Ele cogitou, ele falou assim, ah, provavelmente a Luana também não quis expor as crianças e ela sabe que eu concordo muito com ela nesse quesito. Então assim, tá tudo bem, eu não achei nada demais essa história aí. Eu queria muito que o Arthur Aguiar saísse amanhã, mas eu acho que quem vai sair é a Bárbara. É a Bárbara. A gente pode ser surpreendido e quem acabar sendo eliminado pode ser também a Natália. Eu acho que o páreo tá aí entre as duas, mas só amanhã mesmo à noite pra gente saber. Mas a Natália tem muita torcida aqui fora. Muita mesmo. Sexta-feira a gente volta pra poder falar, comentar aqui o que aconteceu durante a semana. Se tiver mais acontecimentos aí no mundo dos famosos, das novelas, das celebridades em geral e claro, do Big Brother Brasil, estaremos aqui trazendo tudo pra vocês. Né, Duda? Sim, é isso. Nos sigam, eu sempre falo isso, mas sigam a gente nas nossas redes sociais. Arroba MediaMax e arroba MediaMax.ms Que lá a gente solta tudo que tá dando bafafá. É, não sei pra que tem duas páginas, né? Devia ser só uma só, porque... Pô, lançou a crítica aqui assim ao vivo. Não, eu já falei isso, eu já falei isso antes. Já perguntei por que que tem duas, filtra o negócio, enfim. Vai um pouco pra lá, um pouco pra cá, mas não cabe a nós. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa semana. Boa semana pra vocês. Segunda não. Sexta-feira a gente tá aqui de volta, nesse mesmo horário, comentando tudo que aconteceu na semana do BBB. Não vejo a hora dela voltar a falar. Tchau.